E vamos agora ao capítulo 3, nós temos crítica da pedagogia crítica. Nas primeiras décadas do século XX, nós tivemos aqui em torno da escola essa ideia de uma instituição onde pudessem ser desenvolvidas habilidades científicas, industriais. Então, a gente pode dizer que cresceu a crença nessas possibilidades da escola, principalmente no início do século XX. Agora, não há como negar que com as grandes guerras houve, de fato, um pessimismo. Será que a escola teria condições de mudar a realidade diante de tanta violência, diante de tantos problemas? Tivemos, por exemplo, a queda da Bolsa de Valores em 1929, que de fato gerou uma grande inquietação mundial. E os impactos decorrentes das primeiras guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial e o conhecimento do Holocausto. Será que, de fato, a escola teria condições de mudar tudo isso? Daí, nós vamos ter também, no século XX, uma espécie de reação a uma escola já tradicional. Então, essa escola tradicional que trazia o professor como um ente, ou mesmo um ser dotado de saberes elevados a um nível onde os alunos nunca conseguiriam chegar. Então, essa questão da autoridade do professor e a própria escola tradicional, seus métodos, as suas abordagens, tudo isso começou a ser questionado. E aí que a gente vai ter, pessoal, a escola ativa, que vai reagir a esse autoritarismo do professor, da escola tradicional. Essa escola ativa vai trazer metodologias que seriam capazes de se apoiar nas capacidades da criança. Aqui nós vamos ter a pedagogia dialética, que tem um fundo humanista, que procurava reestabelecer o encontro como sendo de fundamental importância na educação. Temos a pedagogia da existência, que procurou fazer crescer o próprio indivíduo, a pessoa, e levar essa pessoa gradativamente a se assumir diante da sociedade. A gente também vai ter as pedagogias mais atuais, que vão insistir na autonomia do aluno, na sua autodeterminação, na própria comunicação, enfim, na própria autogestão. E os anos 60 e 70 foram, de fato, anos considerados de revolta contra essa espécie de autoridade. E é aí que a gente vai ter um movimento mais forte de reação a essa autoridade do professor. Enfim, essa revolta política contra o autoritarismo acabou tendo profundas influências nessas pedagogias chamadas críticas, que mais recentemente se obrigaram no movimento anti-autoritário da não-diretividade. Então, a gente vai ter aqui uma abordagem, pessoal, dessa perspectiva das pedagogias não-diretivas. E isso que vai permear todo este capítulo 3, justamente as pedagogias não-diretivas. Essas pedagogias não-diretivas podem ser classificadas em três categorias. Na primeira categoria, nós temos aqui o grande irmão, ou seja, o professor é visto como um indivíduo liberal, com um descendente, um indivíduo fraternal, ou seja, o grande irmão. Na outra perspectiva, a gente tem o presente que se torna ausente, daí a importância do psicoterapeuta. E, na terceira classificação dessas pedagogias não-diretivas, a gente teria o ausente que sonha estar sempre presente, o psicopedagogo que abandona o poder, o professor ausente. Essa classificação, esses três pontos aqui que nós vimos, vai ajudar a compreender os temas e as preocupações que são fundamentais nessa corrente pedagógica da não-diretividade. Aqui, o papel do professor, a gente já pode perceber, não é aquele papel de guia, de dirigir, mas sim o papel de um indivíduo que estaria criando condições para que o seu aluno pudesse desenvolver os seus desejos. Então, o professor vai reformar aquilo que se passa no grupo por meio de uma tomada de consciência dos que estão participando. Esse professor se coloca como um especialista que está a serviço do grupo. Então, a gente já percebe aqui de antemão, pessoal, essa quebra de perspectiva da autoridade do professor. A autoridade do mestre. Ele não é visto como uma entidade autoritária, mas sim alguém que está a serviço do outro, no caso, a serviço do aprendiz, construindo situações para que este aprendiz possa se desenvolver. E o objetivo central dessas pedagogias não-diretivas é justamente possibilitar essa autogestão. Aí nós temos essa autogestão pedagógica. Em outras palavras, combinar a autoridade do professor com a liberdade dos alunos. Então, é essencialmente aqui, pessoal, essa relação autoridade e liberdade que vai ser discutida nesse capítulo. Isso, claro, inserido nessa pedagogia não-diretiva. Gadotti cita que é a pedagogia institucional, cujo principal representante é Michel Lobreau. Nós temos nessa pedagogia institucional a chamada autogestão política, terapêutica, social e uma pedagogia institucional que se propõe a modificar as instituições pedagógicas que estavam em voga na época, utilizando a ideia de autogestão. Nessa perspectiva que ele nos traz, esse fracasso escolar, ele diz respeito exatamente à relação entre professor e aluno. Por quê? Porque na pedagogia tradicional, essa relação não proporciona o desenvolvimento do que ele chama de energia vital, que é existente em cada indivíduo. Essa energia vital, que seria possível nessa relação entre professor e aluno, ela acaba sendo reprimida pela escola, por essa escola tradicional. E justamente a pedagogia institucional, que vai se contrapor a essa pedagogia tradicional, ela viria para valorizar essa empatia, professor e aluno, buscando reflexão sobre essa relação, respeito um ao outro. Isso porque, nessa perspectiva, todos são essencialmente iguais. Então, o professor deve renunciar essa hierarquia tradicional, favorecendo a cooperação e a liberdade de expressão dos próprios alunos. Em outras palavras, pessoal, a gente pode dizer que se trata de uma pedagogia sem pedagogo. Ele critica a perspectiva marxista, até porque, segundo ele, na perspectiva marxista, haveria aqui a exploração dos meios de produção aos trabalhadores, e, dessa forma, acabava instaurando uma nova forma de autoridade, o chamado burocratismo. Embora a sua preocupação fosse mais restaurar a justiça social, de fato, o marxismo estaria apenas decidindo sobre a aplicação da mais-valia que estava presente na produção. Então, pessoal, nessa pedagogia institucional, a gente vai ter, de fato, uma reestruturação nessa relação à autoridade e poder, essa autoridade sendo vista como um sistema que permite alterar a vontade do outro, em consequência, essa autoridade acaba provocando modificações nas decisões individuais. E isso é visto de maneira negativa por ele, porque essa autoridade acabaria impedindo o acesso às chamadas formas superiores de instintos e pulsões, que eram consideradas como perigosos para o indivíduo. Portanto, pessoal, é preciso, primeiramente, seguindo essa perspectiva da pedagogia institucional, quebrar essa autoridade, eliminar esta autoridade. O professor deve deixar de existir enquanto autoridade. Ele seria apenas um ajudante técnico. e essa abstenção do professor teria como objetivo proporcionar que os grupos e os próprios indivíduos, é claro, adquirissem autonomia e senso de responsabilidade, buscando por eles mesmos essas soluções que seriam desenvolvidas diante dos problemas que eram apresentados. Nessa perspectiva, o poder de decisão é posto nas mãos dos alunos. O professor vai intervir apenas no funcionamento, no método de trabalho que está sendo desenvolvido com os conteúdos e o professor não emite seu ponto de vista. Ele vai se limitar a sugerir alguns elementos, algumas pistas de como chegar a uma determinada solução. Os pedagogos não diretivos não conseguem teoricamente solucionar o problema. Eles recomendam apenas que todas as intervenções sejam executadas e examinadas com a mesma atenção. Que cada indivíduo, que cada aprendiz possa se fazer ouvir e que ninguém procure usurpar as funções dos outros ou impor-se autoritariamente. Então, quando a gente não tem de fato essa figura central de autoridade do professor, há aqui a ideia de os indivíduos, uma vez não tendo essa autoridade, ninguém se contrapor ao outro. É como se não pudesse haver essa autoridade dentro dos próprios aprendizes. Por isso que a saída aqui seria desenvolver uma espécie de ética. Posteriormente, Gadot nos traz Gerard Mendele, que viria justamente se contrapor a essa pedagogia institucional, até porque para Mendel, esse estado natural do homem é composto essencialmente de conflito. Daí nós temos a perspectiva da contradição. Então, toda libertação é algo direcionado à culpabilização. Culpabilidade diante dos pais, diante da sociedade. Para ele, o que importa no processo educativo é tomar consciência do que é a autoridade, é mostrar o que é mascarado pela ideologia autoritária e tornar possível o desenvolvimento de direcionamentos para essa autoridade. E a estratégia pedagógica adotada por ele consistia exatamente em desenvolver a psicomotricidade e a linguagem, a aprendizagem dos conflitos que eram existentes entre indivíduo e sociedade, e sempre nessa perspectiva de que a contestação é o motor da revolução pedagógica. Os alunos estão lutando para recuperar a sua parte de poder institucional. Essa escola proposta por Mendele teria dois objetivos principais. Ensinar as crianças a exercer o poder ao qual sua atividade institucional lhe dá o direito e adquirir certos conhecimentos num projeto em elaboração contínua desde que se leve em conta os desejos e interesses das crianças de sua realidade de vida, projeto este a ser negociado entre professores e alunos. E numa perspectiva diferente, mas ainda lutando por essa afirmação das mesmas ideias autogestionárias, nós temos Henri Laboury. ele vai trazer aqui a perspectiva de se estudar o organismo humano, compreender o organismo humano para posteriormente compreender a própria organização da sociedade. Então, a gente vai ter aqui uma espécie de transposição do método de análise das ciências naturais para as ciências sociais. Laboury acreditava que as contradições do mundo social poderiam ser evidenciadas a partir de uma análise do próprio indivíduo. Então, a gente tem aqui um ponto de vista biológico que conclui que a dinâmica que rege uma sociedade é similar à dinâmica que rege o próprio indivíduo. A estrutura social hierárquica atual está profundamente enraizada na psicologia do indivíduo ou, mais especificamente, na sua necessidade irracional de dominação. Então, pessoal, é a partir da compreensão do homem que se tornará possível uma mudança do próprio homem, isso considerando as suas aspirações, os seus desejos, necessidades e, claro, uma mudança da própria sociedade. Posteriormente, Gadot nos traz Snyder, que ele vai contrapor essa pedagogia não diretiva a essa perspectiva do marxismo. diferentemente de uma pedagogia não diretiva, em uma pedagogia inspirada no marxismo, há aqui a valorização do conteúdo que se vai ensinar, porque é através desse conteúdo que se pode renovar a consciência dos alunos. Nessa perspectiva não diretiva, o conteúdo era deixado de lado, não tinha um ponto, uma centralidade no conteúdo, mas sim no próprio método. E Snyder vai trazer essa pedagogia inspirada no marxismo para mostrar que o conteúdo é sim importante, essa consciência dos alunos, deve sim também ser o resultado dessa abordagem com foco nos conteúdos, sem, é claro, esquecer da experiência que esses alunos trazem para a escola e ligar o conteúdo escolar com as experiências deles seria justamente proporcionar esse movimento de ruptura e continuidade, até porque o saber que o aluno traz para a escola é geralmente um saber fragmentado, estereotipado, fruto de sua socialização na formação social capitalista. Então, esse professor tem de ter essa capacidade de reordenar esse saber e o seu próprio saber. Então, pessoal, o educador socialista seria uma espécie de organizador que vai romper com essa formação idealista, que não vê a perspectiva histórica. Então, o educador socialista é um educador histórico, deve ter uma formação dialética e também política. o que geralmente não ocorre ou não ocorria, isso é uma crítica que Gadot faz, a formação acadêmica. Então, diferentemente de uma formação estritamente acadêmica, há aqui nessa perspectiva marxista de uma formação também política, uma formação engajada. E esse rompimento dessas pedagogias em direção à pedagogia marxista só seria possível com o trabalho com a praxis, praxis coletiva e histórica, sempre com a preocupação de não cair no chamado adestramento ou mesmo condicionamento, que muitas vezes nós encontramos no sistema escolar. Vale lembrar a educação bancária que Paulo Freire nos traz. Então, essa pedagogia não diretiva seria uma espécie de sofisma renovado. E o que a gente pode dizer é que nessa perspectiva marxista há, é claro, uma crítica a essas pedagogias não diretivas. Essa pedagogia não diretiva é vista como uma pedagogia demagoga, onde o educador só teria um caminho, que é justamente deixar o seu lugar para os charlatões. Então, é interessante o termo que ele traz aqui, ele cita Lucien Amoran, que faz críticas fortíssimas a essa pedagogia não diretiva, até porque defender a ocultação do professor, sendo ele visto muitas vezes como um indivíduo que não teria o direito de se expressar, isso para os defensores da pedagogia de viés marxista, isso é uma grande monstruosidade. Então, essas pedagogias não diretivas teriam essa característica de caminhar sempre dessa direção da teoria para a prática, ou seja, deixando de lado aqui, o foco na prática, ouvir a própria prática, essas pedagogias têm seus fundamentos numa antropologia metafísica e na religião, elas supõem que através dessa pedagogia não diretiva, os homens poderiam ter acesso a uma espécie de autenticidade, uma vez que não haveria esse papel autoritário do professor e uma vez tendo acesso a autenticidade, eles poderiam se relacionar consigo mesmos e com os outros e essas relações seriam vistas como relações verdadeiras. Então, o salvador seria o próprio pedagogo que libertaria o educando dessa violência, do pecado, inaugurando assim um novo espaço de pureza que seria a sala de aula. E no que diz respeito aos fundamentos científicos dessas pedagogias, a gente encontra principalmente conceitos advindos da psicologia e da sociologia, porque essas pedagogias não diretivas acabam centrando os problemas da educação na relação entre professores e alunos e também nos grupos sociais, deixando de lado, pessoal, os problemas mais profundos da própria formação humana, como se pudesse haver uma espécie mecânica de solucionar os problemas mais profundos do homem por meio simplesmente dessa relação dele com os aprendizes, do professor com seus aprendizes. Então, há aqui uma espécie de supervalorização desse espaço educacional como algo que por si só pudesse resolver os problemas sociais. E para Gadot, restaurar a dignidade humana por meio da escola parece ser uma ilusão, até porque não se leva em conta o passado, o presente, a própria história do homem concreto. Essa pedagogia não diretiva foge do homem histórico para se apegar, da mesma forma como fazia e faz ainda o próprio idealismo e justamente por isso que Marx vai se distanciar do idealismo. Então, essa pedagogia não diretiva acaba se apegando a uma natureza humana essencialmente boa. É como se o mal não estivesse no homem, muito menos nas relações humanas. São apenas uma consequência, um efeito. E Gadot vai defender que é necessário que haja essa tensão dialética entre indivíduo e sociedade. Então, ele vai defender que na escola deve haver o conflito, deve haver essa perspectiva da opressão. Não a opressão no sentido negativo, mas a opressão no sentido de haver conflitos. Porque é justamente no conflito que há essa mudança, que há o desenvolvimento do conhecimento. É na contradição que o homem acaba se desenvolvendo. E é interessante que o próprio Gadot nos traz uma experiência que aconteceu com ele mesmo para mostrar que essa opressão, esse conflito, ele deve sim existir no espaço educacional. Ele nos traz uma experiência que ocorreu entre os anos de 1974 e 1977 no Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Genebra. Ele lembra que naquela época havia uma espécie de reação ao desejo das classes dominantes de praticarem o liberalismo, o que essas classes anunciavam com tanta imponência. E isso seria de fato o real objetivo da educação escolar. É justamente manter as classes dominantes onde elas estão. Daí nós vamos ter o desenvolvimento de algumas propostas pedagógicas, propostas que dizem respeito também à própria autogestão. E é justamente isso que ocorreu nesse período com o Gadot, no qual o Gadot estava estudando na Universidade de Genebra, nesse Departamento de Ciências da Educação. trata-se de uma experiência de uma autogestão pedagógica. Ele nos diz que, em princípio, durante essa autogestão pedagógica, não havia vontade de poder, de dominação, nenhum maquiavelismo. O que havia, sem dúvida, nesse primeiro momento da experiência de autogestão pedagógica, uma vontade de acertar, que era guiada por um pensamento progressista, principalmente, advindo aí, dos movimentos de maio de 68. Então, ele nos traz aqui duas tendências básicas que ocorreram de início. Havia aqueles que defendiam essa autogestão, essa, digamos, liberdade de se manifestar, e que, muitas vezes, não era permitida essa liberdade. então, eles defendiam essa autogestão pedagógica, e havia também outro grupo que queria o professor com seu papel de autoridade, e defendiam que, sem essa autoridade do professor, eles iriam cair numa espécie de desespero, numa insegurança. Então, a presença de alguns professores que defendiam esse pensamento autogestionário, acabou estimulando a busca por essa pedagogia. As estruturas rígidas desse departamento em específico acabaram se rompendo, os programas foram elaborados em conjunto com os alunos, foi eliminada a lista de presença, foi eliminada a nota, exame, da sala de aula passou-se para a estrutura e o funcionamento da escola, havia comissões em lugar de chefes, não havia essa perspectiva de chefes, tudo era decidido em comissões, então, houve aqui, de fato, essa descentralização através da criação de departamentos, os chamados setores. Todo poder pertencia à assembleia. E, de fato, houve aqui algumas conquistas que foram se somando à participação e divisão igual da palavra, participação e divisão igual de responsabilidades na própria formação, então, o aluno, aqui, ele acaba assumindo a sua própria formação, e também a participação e divisão do poder de decisão, ou seja, a própria autogestão. Agora, o que Gadot nos traz é que essa autogestão pode esconder um conflito, um conflito que torna pior essas relações, porque aqui, pessoal, nessa autogestão, o inimigo não se apresenta, ele está oculto em cada companheiro, e nessa pedagogia, a responsabilidade acaba se diluindo tanto, ou seja, você não é o único responsável, responsáveis são todos, são todos responsáveis, então há uma diluição dessa responsabilidade, o que acaba fazendo com que ninguém responda pelos erros, e também devido a essa diluição, o poder de decisão acaba se tornando nulo, é como se você não tivesse poder de decisão, e a conclusão a qual Gadot chega é de que esse ato educativo não pode prescindir da autoridade, a autoridade ela deve se fazer presente, mesmo que o educador ou o educando não a queiram, a ausência de autoridade pessoal, é uma forma de repressão, por quê? Porque muitos indivíduos da mesma classe, não suportando esse vazio de poder que é gerado pela ausência de autoridade, acabam se agredindo, acabam agindo de forma violenta, ou quando não acontecia isso, os grupos de estudos acabavam se tornando grupos de terapia, então, Gadot disse que aprendeu na prática que uma filosofia da libertação deveria correr o risco do confronto de posições, então, o confronto de posições, pessoal, ele é necessário para essa filosofia da libertação, é necessário haver confronto, é necessário haver discussão, conflito, então, ela deveria ser necessariamente uma filosofia do conflito, e não da ausência de poder, é a dialética da autoridade e da liberdade, sem essa dialética não há educação, toda pedagogia que tentar suprimir um dos polos da relação, cedo ou tarde irá fracassar. Então, pessoal, no fundo, essa cordialidade que havia entre os grupos, com essa falta de autoridade, era apenas algo aparente, havia inconscientemente uma recusa das próprias diferenças, e uma vez escondendo essas diferenças, os conflitos, uma vez fazendo isso, era possível viver coletivamente. Então, chegou-se à conclusão que não há como eliminar conflitos, os conflitos, eles são próprios da essência humana, e é proposta aqui a ideologia da participação. As bases para uma crítica e uma interpretação dessa ideologia da participação podem ser encontradas numa obra de Marx, publicada em 1875, que foi criticar o programa de Gota. Nessa obra, Marx, ao analisar o programa do Partido Operário Alemão, ele disse que é impossível dar a esses trabalhadores direitos iguais ou uma distribuição igual dos resultados do trabalho enquanto o modo de produção não fosse modificado. então não adianta propor igualdade se o modo de produção for o mesmo, se dentro do modo de produção a gente encontrar essas desigualdades. Em outras palavras, enquanto essa estrutura da divisão social do trabalho não for ultrapassada, não será possível dar aos trabalhadores direitos iguais. e por essa razão, na experiência que ocorreu na Universidade de Genebra que o Gailotti nos trouxe, a participação igual dos estudantes era na prática algo impossível. Essa participação não tem poder de transformação e é interessante porque muitas vezes essas participações que nós vemos em movimentos, em assembleias, muitas vezes pessoal, isso é um instrumento utilizado para acomodar os conflitos. É como se fosse para fazer alguns arranjos com o objetivo de acalmar a massa. É uma aparente ideia de participação nas decisões. E é até interessante que o Gailotti nos traz que muitas vezes além de essas assembleias não trazerem essa perspectiva de mudança isso de maneira geral é claro. Além de ocorrer isso muitas vezes os trabalhadores que participam dessas assembleias para decidirem eles acabam vendo seus trabalhos acumulando justamente porque eles estão fazendo parte dessa assembleia e quando voltam há aqui uma intensidade maior de trabalho. Por quê? Porque houve atraso no trabalho por conta da participação nessas assembleias. Então pessoal é sempre importante a gente identificar se esse direito a participação ele de fato está dando seus resultados ou se é apenas como uma espécie de manobra para acalmar as massas que estão incomodando. Essa autogestão teria sido ensaiada para normalizar a situação ou seja você acaba dando liberdade às pessoas para justamente mostrar que essas pessoas teriam digamos autonomia para decidir tudo aquilo que diz respeito às suas próprias vidas quando na verdade não é isso que ocorre. Então é dada aqui uma aparência de liberdade para justamente acalmar as massas que estão incomodando principalmente é claro as classes dominantes. Por isso que é sempre importante trabalhar nessa perspectiva da opressão. Só é harmoniosa a instituição que é opressiva. Uma instituição educadora será sempre um lugar de conflito de decisões de críticas de desconforto. Aqueles que buscam a vida os que vivem serão sempre inconformados. Só a morte harmoniosa é isso que Gadot nos traz essa educação como o espaço educativo como um espaço de conflito. Um espaço onde nós encontramos essa relação dialética ordem e desordem com o aparecimento de novos conceitos o rompimento com o equilíbrio anterior com a ordem. Então essa pedagogia do inacabamento traz a perspectiva do movimento da eterna transformação. Então o indivíduo nunca está acabado ele está sempre se produzindo sempre se transformando. Agora não foi o objetivo aqui eliminar essa perspectiva da autogestão. Até porque Gadot acredita que autogestão é uma parte fundamental de um projeto socialista. No entanto essa autogestão não se confunde com espontaneísmo algo relacionado ao individualismo mas sim com a renúncia ao poder. Então a perspectiva da autogestão deve vir juntamente com essa renúncia ao poder nem que seja limitada a sala de aula. A educação sempre teve esse objetivo que é formar o homem para assumir-se integralmente ou seja autogovernar-se dentro de uma sociedade e essa autogestão é uma tradição moderna da paideia grega. Só que hoje com a divisão da sociedade só uma parcela está sendo formada para o comando que é justamente a elite que está sendo formada. Falta torná-la coletiva ou seja a classe trabalhadora também deve ser formada para o comando e isso só será possível com a democratização da sociedade. E nós finalizamos aqui o estudo dos principais pontos presentes neste capítulo. Na próxima aula nós vamos estudar a crítica da educação brasileira. Até mais e bons estudos!